Fala meus amigos, estamos aqui de volta com mais um Biscoito TV E hoje eu vou te dar uma dica muito importante que todo mundo precisa ouvir isso Que nada mais que como conseguir seu primeiro emprego Ou melhor, a sua primeira entrevista de emprego O que nós precisamos saber são 3 coisas básicas Que todo avaliador precisa saber de você Primeiramente você tem que ter uma boa forma de conversar Ser uma pessoa formal, um jeito certo de sentar E você tem que ser também Ah, eu travo nessa palavra Você tem que ter articulação nas suas mãos Quanto mais sua mão se mexer É melhor porque o avaliador vai prestar que você é uma pessoa Mais comunicativa, não com as palavras Mas sim com suas mãos Você não vai ser fichado Mas você vai ganhar um ponto na sua avaliação Que é importante Bom, se você tem essas 3 básicas importantes Já vai deixando seu like, compartilhando Se inscrevendo aqui no canal Para vocês ficarem Para ficar mais importante esse nosso vídeo E ver esse vídeo até o final Que é muito importante Bom, se você já conseguiu essas 3 formas Que eu acabei de falar Uma boa forma de sentar Uma boa forma de conversar E você ser um pouco articulado Isso já era um ponto para o avaliador Lembrando que hoje eu sou treinado Para também ser avaliador Porque eu sou Eu estou agarrando muito Desculpa, porque eu estou muito tempo sem fazer vídeo Bom, eu sou formado de segurança do trabalho E eu posso ser um avaliador de uma empresa Qualquer for Bom, meus amigos Vamos começar com o nosso primeiro passo Na entrevista Bom, sempre importante você ficar É levar sempre um currículo Bom, é para começar com o nosso pé direto Na nossa primeira entrevista Você tem que levar um currículo Que esteja pronto Com todas as informações atualizadas E é o que? Endereço, CPF Ah, CPF não Endereço, nome da rua, nome do bairro, etc e tal Na sua área de profissão Você coloca coisas que estão dentro da sua carteira de trabalho Não fique inventando Ah, não invente que você fale inglês Porque, meu amigo Na hora do vamos ver É, o bicho pega Certo? Porque muita gente coloca lá Eu falo inglês intermediário Outros falam assim Não, eu falo inglês básico Aí, quando nós somos avaliadores Já pega pesado E começa a fazer Algumas perguntas de inglês, né? E começa a falar Algumas coisas de inglês Não é, pessoal? Fica assim Com cara de tacho Não coloca coisas Que você não sabe falar Dentro de um currículo Porque É o primeiro tempo Que nós avalia Certo? Primeiro Eu vou só explicar uma coisa Porque se você sabe Falar inglês intermediário Eu tô só falando Coisa que eu já ouvi falar Que eu já peguei no currículo E olhei assim Sabe? Para nós fazer um teste Sempre não leva Como geralmente Os entrevistadores Fala inglês Eu não sei falar inglês Mas Sempre tem outra pessoa Sempre tem outra pessoa Que tá do meu lado Entrevistando Faz uma pergunta Daquela pessoa E começa a falar As coisas lá E você não entende Porra nenhuma E a pessoa Tá Tá Vou deixar Bom O inglês intermediário Você tem que saber Falar o inglês Certo E entender O que a pessoa Está falando E transmitir Para quem não sabe Ler inglês E isso que é o intermediário A pessoa que tem O inglês básico É aquela pessoa Que entende o inglês Mas você não sabe Transmitir para ela Que não sabe Passar para ela A pessoa que está Falando inglês Você está entendendo Só que você não sabe Traduzir ela E isso que é O inglês básico Né? Então Pula essa parte De você querer É Não Você falar Você falar inglês básico E tu não acha Que falar inglês básico É What your name My name is Blue As coisas superficial Do inglês Entendeu? Tem nada a ver A pessoa que tem Inglês básico Ele quer dizer Que você Entende o inglês Que aquela pessoa Está falando Só que você não sabe Traduzir Aquele Idioma É isso que é O inglês básico Segunda opção Você sempre Seja Bem Estudado Sim Quando você for Fazer uma entrevista Numa empresa Estuda muito bem A empresa Onde você está entrando Porque a primeira coisa Que o entrevistador Também vai fazer E vai te perguntar Dependendo Da qual hora É Por que que você Está Por que que você Escolheu Essa empresa Para trabalhar Meu amigo Você pode ter certeza Que isso Ele vai te perguntar E você Não pode ficar Desse jeito É Porque É Eu escolhi Essa empresa Porque essa empresa É É É Não Meu amigo Quando você for Fazer entrevista Numa empresa Dependendo De qualquer empresa Você for Até você Trabalhar Numa empresa De lixo Que é Só para Empresa Concursado Então Tem muitas vezes Parece que você Está entendendo O que eu Dizer Você vai trabalhar Para qualquer Empresa Meu filho Ele vai fazer Esse tipo De pergunta Por que que você Está Querem trabalhar Nessa empresa Você tem Que prestar Atenção Você tem Que estudar Você tem Que analisar O que a empresa Vendeu Durante um ano O que que a empresa Fez Qual foi o Benefício Que ela deu O que que ela Ganhou O que que ela Perdeu Se você for Fazer uma entrevista Em qualquer Empresa Disso Eles vão Querer saber Disso Por que que você Escolheu Essa empresa Ah Vocês vão Falar Vamos dizer A Coca-Cola A Coca-Cola Foi criada No ano X Eu não sei dizer Foi criada No ano X E ela ganhou Foi isso aqui Ela fez um investimento Grande Que em 1998 Um exemplo Ela cresceu O lucro dela Foi para 2 bilhões Ou bilhões E assim foi crescendo E é uma empresa Hoje Grada atualmente Preparada Para empregar Milhões de trabalhadores Que tem um grande Crescimento De fazer a empresa Crescer E é isso É uma coisa Inovadora Que a empresa É E o símbolo Da Coca-Cola Não é qualquer Símbolo Não O símbolo Da Coca-Cola É o único Exclusivo No mundo Todo Pronto Você vai ter que falar A coisa boa A história Da Coca-Cola O que que ela ganhou O que que ela perdeu Tudo isso É importante Na sua entrevista Então meu amigo Se você for fazer Sua primeira entrevista Presta atenção No que eu vou te dizer Estuda Ah E também tem outra Se você é aquela pessoa Que não gosta de jornal Ah meu amigo Para uma entrevista Você vai ter que gostar De jornal Porque Numa entrevista Ele vai chegar E vai falar assim E quais são os acontecimentos Que está acontecendo Aqui na nossa região O que nós pode melhorar Para a nossa empresa Meu amigo Essa hora Você que vai ter que rebolar Nos trintas Sim meu amigo Eu não vou falar Não é trinta segundos Não é trinta milésimos Você vai ter que pensar Rápido E responder rápido Você não pode demorar Um segundo Para pensar direito Você já tem que ter Tudo estudado Na sua mente E falar Ah O que que eu não posso Melhorar aqui na nossa região É o que Você vai ter que estudar O que que pode melhorar Na sua Na minha Na região Que você Onde você está Porque Ui está quente Porque Isso É Importante Para você Nessa Vaga De emprego Meu amigo Para ter um trabalho Desse aqui Gampeado aqui Entre nós Aqui Não é fácil não Para você ganhar Um carimbo Desse aqui Não é fácil não Ganhar um carimbinho Bonitinho Preenchido Rapaz Vai ser muito Suado mesmo Porque não só você Está concorrendo A sua vaga não São 400 pessoas E olha lá ainda E está querendo Essa vaga de emprego Meu amigo Você fica preparado Porque o bicho Pega mesmo Ah Vamos lá Terceira coisa É a terceira dica Que eu vou te dar Para você Se você é aquele cara Que vai fazer uma entrevista Mastigando chiclete Ou chupando Qualquer bala Que for Meu amigo Deleta isso Deleta Deleta Por que você for lá Você vai fazer uma entrevista Mastigar Não Porque teve uma vez Que eu peguei um camarada Nossa O camarada estava lá Eu conversava com ele E estava lá E tem aquelas pessoas Que é mais discreta Não tem dó De jogar o chiclete Fora Mas está lá E tem outras pessoas Que fica chupando Bala ainda Que é pior ainda Que fica lá Meu amigo Uma coisa Que eu vou dizer Que seja Bem claro Para vocês Não faça isso Não é entrevista Porque vocês são avaliados Até os dentes Meu amigo Sim Até os dentes Preste atenção Muito bem Que eu estou falando Não chupa E não masca Chiclete Não é entrevista É feio Além de Perde muitos pontos E a sua Candidatura Aquela vaga de emprego Muxa Quarto passo Eu vou te dizer Outra coisa Sim meu amigo Vai Bem Arrumado Ah se você gosta De camisa Desse tipo aqui Ah que gosta De camisa Gola V E não Eu não estou falando Dessa forma não Descarta Dessa forma Vai bem Mais formal Que possível Nova escuta É muito quente Aqui o Del Moro Ah tá beleza Não precisa Um paletor da vida Todo engravatado Mas você tem que usar Uma camisa Bem social Mesmo Pode usar Até um camisete Uma coisa formal Você pode usar Um camisete Tranquilo Que for Uma calça social Ou uma jeans Ou então Um sapato social Não pode passar disso Ou você vai Social Ou você vai Esporte fino Beleza Você vai Nessas duas formas Menos Ou mais Que isso Não Ou você vai Social Ou você vai Esporte fino Que é uma camisa É Uma camisete Uma calça jeans Com sapato social E pronto Não vai De todo esporte Não Porque é só Gente Isso depende De cada empresa Que você for trabalhar Mas É sempre Bem Bem mais Correto Formal Para uma empresa Porque a pessoa Que está te avaliando Vai te avaliar De seguir em forma Esse cara É organizado Ele gosta Se vestir bem Ele gosta De uma boa Aparência Ele gosta Se Ficar Cheiroso Ele gosta Ele gosta Ser atraente Isso Conta tudo Gente Tudo 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 que eu estou te dizendo É avaliado Então Se você anda Dessa forma Está passando Isso Isso Para o entrevistador A pessoa Que está avaliando Sim Porque tudo O que você faz Ali no O momento Que você entra É avaliado Outra dica Que é muito importante Para você É o jeito De você Conversar Sim Se você tiver Muita gíria Isso Já matou Seu português Acabou Porque É Foda De dizer Isso Mas Se você Fica falando Pô Véi Você sabe Como é Que é É Eu Caramba É Sabe É muito Foda Isso E Pode crer Véi Não Não Isso aí É É nóis Corta Isso Corta Você tem que falar Tem que ser um português Bem claro Bem certo Bem correto Porque você ali Não está conversando Com seu amigo Não Você está conversando Com seu futuro patrão Ou melhor Com seu futuro Emprego Nas mãos Sim É isso que eu estou dizendo Você tem que conversar Com ele Com português Bem claro Para ele Entender Que você está falando Porque Se você